Então, o vídeo hoje falando sobre saque de canambit. A canambit, a qual eu vou utilizar o saque aqui, obviamente a canambit de treino, e também a canambit de lâmina fixa, isso é bem importante. É canambit, existem diversos modelos no mercado, tanto de lâmina fixa, quanto de lâmina retrátil, e o que vai interferir nisso? Ele interfere muito, e muda muito o nosso jeito de sacar, se é uma lâmina fixa ou uma lâmina retrátil. Como hoje, a gente acabou agora o curso de panambit, não tínhamos nenhuma canambit na mão, então vamos fazer com essa, outro de o básico de lâmina retrátil, mas vamos fazer com canambit de lâmina fixa. A curvatura da canambit interfere diretamente na velocidade de saque. Canambit como essa, tem uma curvatura relativamente normal para os padrões de canambit. Lembrando que o canambit é uma arma da Indonésia, com algumas influências e algumas versões filipinas, mas é uma arma originária da Indonésia, e existem canambits que tem uma curvatura maior, mais acentuada. Este tipo de canambit, dependendo também da bainha que você porta, pode ser um pouco mais vento, um pouco mais trabalhoso de se sacar. Então, estou adotando aqui que eu estou com uma canambit normal. Em uma próxima oportunidade, também eu vou trazer uma canambit com uma versão um pouco mais curva, e com coldre, e eu vou realizar o saque, e vocês vão entender do que eu estou falando. De uma curvatura normal, para uma curvatura mais acentuada, mais fechada. Isso interfere muito no saque. Então, vamos lá. Na portabilidade da canambit, existem vários reis de portar ela, tanto desse lado, quanto desse lado, e existe para onde vai estar também, direcionado o anel. Neste saque, especificamente, eu vou estar portando a canambit para o lado direito, certo? E o anel está voltado para dentro, então está para a linha central do corpo. Eu vou portar ela desse jeito, e colocar ela na posição velada. Aqui eu posso portar ela, neste posicionamento, certo? Aqui, em 45 graus, ou na lateral, certo? A lateral do nosso quadril. Saques na lateral do quadril, também eu vou mostrar um pouco desse saque, ele tem uma diferença de um saque comum, mas relativamente, todos seguem o mesmo princípio. Então, eu vou portar, basicamente, a canambit neste quadrante aqui, tá? Do meu quadrante direito, que existe saque, onde ela está do outro lado. Primariamente, vou colocar a canambit à frente, pouca à frente do meu corpo, da minha frente, e deixar velado. Então, vamos lá. Como é feito o saque passo a passo? Primeiro, faço um movimento de cover, tá? De cobertura na minha linha central. Cobertura na minha linha central. Fecho minha linha central. Já estou cobrindo, assim, minha face, tá? Contra possíveis traumas nessa linha. E, quando eu faço isso, eu acabo expondo a lâmina. Com isso, minha mão direita, nesse caso minha mão forte, vai efetuar o saque. Então, eu faço esse movimento, e já paro sacando a canambit. O detalhe aqui é o seguinte. Em uma situação, em um ambiente controlado, como um ambiente de academias, ou esse ambiente que eu estou gravando, eu estou conseguindo controlar tranquilamente meu dedo, e colocar ele tranquilamente dentro do anel da canambit. Mas, em uma situação de estresse real, ou de treinos de estresse também, é muito importante se treinar isso, pode ser que movimentos mais táteis, mais finos, como colocar o dedo na argola de um objeto, enquanto eu estou sendo golpeado, puxado, etc. em uma situação de estresse, pode não ser tão simples. Então, não tem problema se, quando eu for fazer o saque, eu pegar a canambit desse jeito, sem colocar o dedo na argola. Não tem problema nenhum. Porém, se for possível, eu vou colocar o dedo na argola. Se não, se eu puxei ela desse jeito, eu vou corrigir aqui, e colocar o meu dedo, no indicador aqui, na argola. Lembrando que esse tipo de saque é um saque padrão da canambit, utilizando ela em pacal. Também existe saques, utilizando ela na posição de saque-saque, mas isso é matéria para o próximo vídeo. Então, o saque, basicamente, eu vou fazer esse movimento e sacar minha lâmina, certo? Assim que eu faço isso, só para complementar o movimento, eu vou utilizar um ataque na região alta. Como se fosse um ataque, é um strike com direto, com cross na região alta. Então, eu estou nesse movimento, eu faço isso. com o Gabriel. O Gabriel está à frente comigo, então eu vou fazer o movimento de cobertura, e agora eu vou efetuar o movimento de saque. Eu não vou entrar em detalhes aqui onde eu estou acertando de alfos, porque isso também não está ligado a esse vídeo, esse vídeo realmente é o saque. Então, eu entro na região superior do Gabriel, podendo ser a cabeça, algumas regiões altas do pescoço, também da caixa, parte superior do tronco, né? Mais tarde. Então, eu estou aqui, eu me empurro e faço a entrada. Se o Gabriel, o meu parceiro de treino, ele pode fazer uma conferência, isso quer dizer que ele vai conferir se eu estou fechado mesmo, se eu não tiver fechado. Então, eu vou tomar, tá? Na hora de fazer o saque. Então, eu faço a cobertura, e agora eu crie a entrada. Cobertura, entrada. Cobertura e entrada. Também não vou entrar em detalhes sobre posicionamentos de uma possível ameaça, como já temos ali uma ameaça iminente, né? E ela está já na nossa área pessoal. Geralmente, quando isso ocorre, eu já estou com as minhas mãos aqui, dialogando com ele, ou talvez até tenha a imposição de combate. Estou com a posição de combate, já abriendo o trono. Fiz meu fechamento, e agora faço a progressão com a canambite. Ah, mas não poderíamos fazer isso, soltar um movimento circular no canambite, tendo ali o aproveitamento da aerodinâmica dela para um corte, uma laceração mais potente? Poderíamos, mas eu estou pensando não em um movimento traumático, em qual eu vou me expor muito. Eu quero uma coisa rápida e direta, que o oponente tome o primeiro trauma, para depois eu continuar avançando com esses traumas na linha central. Então, novamente... Perdão? Certo? E eu faço esse movimento terminando. Então, esse é o vídeo para o saque de canambite, se tratando de saque, com cobertura da linha central.